Fala aí minadai, jogo com vocês, ômega aqui trazendo mais um vídeo dessa vez galera, estamos aí no 12º episódio do Inasma Leven Go Galaxy Big Bang de Nintendo 3DS, beleza? E sim, bora então começar esse vídeo aqui, esse vídeo que começou meio do nada, né? Eu já tô correndo aqui porque eu acho que o vídeo de hoje vai ser bem longo, certo? Então eu não vou desperdiçar muito tempo, aliás, tem um jeito mais fácil de chegar onde eu quero, né? É mais fácil apertar esse botão aqui e pular direto pro trem, né? No caso eu apertei o Y aqui, né? A gente vai direto pra estação de trem. Beleza, eu tenho que ir na casa do tema, se eu não me engano agora, né? E enquanto eu vou pra lá, eu vou explicando pra vocês o que está acontecendo. No último episódio aí tivemos vários mistérios revelados, né? Solucionados aí, poderíamos dizer assim, como por exemplo, o que tinha por trás aí das eliminatórias asiáticas para o FFI Vision 2. Na verdade, eram eliminatórias aí para um campeonato intergaláctico, né? Interplanetário, Grando Seresta Garakshi, que mais? Eu também expliquei pra vocês o porquê do Kuroya ter escolhido esses 12 jogadores para o Asu Erevan, né? O Asu Erevan, que é os 11 representantes da Terra, né, cara? Ou seja, não é mais Inazuma Japan, e sim Asu Erevan. Ou seja, os 11 representantes da Terra, certo? Que vão jogar o Grando Seresta Garakshi para defender o planeta Terra de uma possível invasão de Faramobianos, né? Então, essa é a nova missão do tema e do pessoal aí, é chegar ao título do Grando Seresta Garakshi, que agora é o campeonato interplanetário. Resumindo, todo o episódio passado foi mais ou menos isso, beleza? Então eu cheguei na casa do tema aqui, né? Tem o Shinsuke e a Aki, assim como o Sasuke também, né? Que é o cachorro do tema. Bom, o Shinsuke ficou bem feliz de ver o tema, assim como ele ficou bem feliz de saber que o tema foi campeão das eliminatórias asiáticas para o FF Invisional 2. Mas aí o tema reflete, ele fala, pô, o pessoal ainda não sabe, né? O pessoal apagou lá no estádio, né? Utilizaram com uma magia lá que todo mundo adormeceu no estádio e ninguém ficou sabendo, se não os envolvidos diretamente com a história, né? Do campeonato intergaláctico Grando Seresta Garakshi sobre este evento, né? Então, o tema, ele contou rapidamente aí para o Shinsuke o que estava se passando por trás das eliminatórias asiáticas para a FF Invisional 2. Lógico que ele ficou bem surpreso e o Shinsuke, ele tomou uma atitude bem legal. Ele falou, nossa, tema, eu queria muito ajudar vocês, né? Nessa caminhada aí rumo à salvação do planeta Terra, poderia dizer assim. Então, o tema, ele combina ali de levar o Shinsuke até o Kuroya no dia seguinte para tentar convencê-lo, incluí-lo, né? A integrá-lo à equipe, né? O Asso Eriva. Tá, o Shindle e o Buki estão conversando. Pelo jeito, o Buki, ele está obcecado ainda pelo fardo, né? De ser o goleiro da Terra, podemos dizer assim. Porque, cara, ele mesmo fala, cada gol agora vai ter um peso muito maior, né? Então, ele fica bem obcecado por isso. E o Shindle, ele continua a falar, pô, você ainda não enxerga, você ainda está preso a esse pensamento egoísta de que só você vai ter o trabalho de defender o gol. Não é só você que tem o trabalho de defender o gol, e sim toda a equipe. Então, lógico, você não precisa ficar tão preocupado assim. E é verdade isso, né, cara? É verdade porque, cara, não adianta nada a zaga falhar, tá ligado? O ataque no marcar gols e o goleiro se ferrar lá atrás, né? Pelo jeito, aqui vai passar uma cena curta de todos os membros conversando com os seus pais. Isso também acontece no anime, né? É, cara, isso daí também acontece no anime, né? O Manabe ali conversando com seus pais. Ele fica surpreso porque o pai dele se importou um pouco aí com o futebol, né? Da situação dele com o futebol. Passou ali a Konoha também conversando ali com a Oi e também lá no parque, né? Se interagindo com os coelhinhos lá, né? E tá aí o Kusaka, o Kusaka ali com os seus amigos, né? De gangue e também com a Sato, né? A Sato-chan ali que, pelo jeito, tá se interagindo mais com ele agora, né? Como se fosse uma amizade de infância, né? Que agora voltou ser uma amizade novamente. Eles se reencontraram naquele épico jogo contra o Shamshiro, né? As representantes da Arábia Saudita. Tá aí o Kusaka, então, né? O Kusaka... O Kusaka, ó. Tô falando uma besteira. O Tetsukado, né? O Tetsukado e o seu tio, se não me engano, né? O Tetsu também. E aí, o Matatage e os seus irmãozinhos também, né? O Yuta e o Shun. O Matatage, ele meio que se preocupa um pouco com os irmãos. Mas aí logo eles falam, não, relaxem. Eu quero que você salve a terra. Mais ou menos isso, né? Tsurugi, seu irmão, beleza. Tá, então, finalmente, o Matsukaze levou o Shinsuke pra, em que aspas, conhecer o Kuroya, né? Tentar convencê-lo a levar o Shinsuke. E aí o Shinsuke que é goleiro, tá? Pra quem não sabe, ele é goleiro. Ele começou jogando como meio campista, mas depois ele se tornou goleiro. Goleiro do Colégio Raymond, beleza? E aí os dois tentam convencer o Kuroya. O Matsukaze fala que, com certeza, uma grande força do Shinsuke vai ser despertada durante a caminhada. Que o Shinsuke tem uma grande vontade de jogar futebol. Ele quer ajudar. Só que o Kuroya, ele nega, né? Ele fala, não, né? Sua presença não é necessária nessa equipe. O Kuroya, então, negou o pedido do Shinsuke de ir para o espaço com a Suerega. E olha só quem apareceu ali no campo, né? Apareceu ali os representantes da Raymond. O Sangoku, o Kirino, toda a galera aí, né? Karya, Shiki. E olha só, apareceu também os membros ali do Aserevo, né? O antigo Gnasma Japão. É, cara, bem que poderia ter uma partida aqui agora, mas eu acho que não vai ter, né? Eu acho que não vai ter nenhuma partida aqui. Ou vai? Não sei, né? Tá pedindo pra me conversar com essa galera aqui, ó. Vamos conversar, então. Sangoku. Tem o Sangoku, né? Conversando com o Ibuki. Tem o Kurumada, né? Kurumada é o que tem o... O band-aid aí, né? No nariz. Na verdade, isso daí não é band-aid, né? É hastes flexíveis. Não sei. Eu sei que é pra respirar melhor, né? Eu acho. Não é necessariamente um band-aid, né? Era moda, né? Uns tempos atrás isso era muito moda. Muito modinha, cara. Usar esse band-aid no nariz aí, que faz respirar melhor, né? Legal, cara. Legal. Vamos conversar aqui, então, com o Kurama e com o Kajigama, né? Esse aí que é o sobrinho do Kajigama Rage, né? Ou seja, o Kuroya tá bem próximo aí do seu sobrinho, né? É engraçado isso daí, cara. Certo. Bom, eu não me lembro dessa conversa aqui no anime, cara. Então, não sei o que eles estão falando. Provavelmente devem estar desejando sorte, alguma coisa assim, né? Beleza. Tá aí a Sakura, a Oyama e Chino. Esses dois aí que começaram nas categorias de base do Colégio Raymond, né? Depois eles subiram. Tá aqui as assistentes, né? As assistentes da Raymond. A Midori. A Oi, né? A Oi, que era assistente da Raymond. Só que ela foi convocada pro Inasma Japan. E sucessivamente para o Aserevo. E também tem a Akane ali, né? Tá. O Kirino. Nossa, tem que conversar com toda essa galera, cara. Tô perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Nossa, pra que tudo isso? Falar com cada um, tá ligado? Tá aí, né? Os dois... Os dois puxar saco ali. O Kirino e o Chindo. Pelo amor de Deus. Não parece que os dois tem um romance aí, pelo jeito. Porque, cara, é... Os dois são muito ligadinhos ali, cara. Nossa. Dá até raiva de vez em quando. O Kirino e o Chindo. Principalmente o Kirino, cara. O Kirino é muito babaúvo do Chindo. Pelo amor de Deus. Tá. Falta conversar com quem aqui? Tá aqui o Shinsuke, coitado. Alone. Acabado. Decepcionado, coitado. Ai, ai. Bom, pelo menos eu acho que ele tá feliz pelo seu melhor amigo, né? Pelo seu melhor amigo aí, que é o tema, né? Pelo menos o tema vai representar a Terra no espaço. Tem mais alguém aqui pra conversar ainda? Ah, tem aqui, ó. Aqui, ó. Tem o Ramano. Ramano e o Hayami. Vamos lá, então. Beleza. Ramano e o Hayami. Beleza. Foram os últimos, então, pra conversar. Será que vai ter uma partida, cara? Vamos ver, né? Tem o tema falando, então. Ih, o Sangoku falou. Vocês vão pro espaço. Vai ficar tudo bem. É isso aí. Beleza, cara. Tudo levado aí num bom humor. Entre o antigo clube, né? Antigo clube, não. Mas é a escola do tema, né, cara? Querendo ou não, são grandes amigos aí. O tema do meu tema, Tsurugi, Shindou e a galera. Beleza. Vamos, então, pra outra cena. Porque essa cena aqui demorou demais, cara. Nossa, fiquei meia hora conversando com os caras. Beleza. Tá, então. O assistente Funaki, né? Funaki que agora está reconhecendo, aí, então, o trabalho do Kuroya, né? Ele falou, é, você escolheu, então, os 11 certos, né? Eu duvidei muito de você. Realmente, cara. Ele duvidou muito do Kuroya. Não estava entendendo nada do que estava se passando, né? Logo de cara, quando o Kuroya escolheu os 11 membros, né? Pra disputar aí as possíveis, né? Supostas eliminatórias asiáticas. O Funaki já ficou bem WTF, né? Tipo, da onde você tirou esses membros, tá ligado? Beleza. Chegou o Kido ali pra conversar com a galera. Não entendi muito bem. Será que o Kido é treinador da Raymond? Atualmente? Não sei. Provavelmente não, né? Tá. Tá, então. Ah, oi. Beleza, então. Vamos ver aqui onde eu tenho que ir. Porque eu ainda não sei, tá ligado? É, eu não sei aonde eu tenho que ir. Ah, tá. Eu acho que eu devo ir lá no... Onde fica os dormitórios, né? Mas eu digo pra vocês que aquilo não é dormitório. Na verdade, até que é. Mas o propósito daquele dormitório não é apenas ser um dormitório. É, vai demorar indo a pé, né? Vamos pegar aqui um método mais hacker, né? Um método de teletransporte. Que eu acho que eu gasto menos tempo, né? Economizo tempo. Tá. Então tem o Kuroi aqui, a Mizukawa e o Ichikawa, né? O Ichikawa Zanakuro. Opa, chegou o Kido, hein? Nossa, cara. O Kido chegou com uma galera legal ali, hein? Ó. Acho que ele tá propondo alguma coisa, cara. Vamos ver. A galera ficou bem surpresa. E afinal, tem o Endo e o Goenjo. E o próprio Kido. Versão... Adolescente, né, cara? Tá. O Kido... Perguntou alguma coisa pro Kuroi. E o Kuroi aceitou, né? Como ele sempre diz... Façam o que quiserem. É... Pelo que eu entendi, mais ou menos, eu acho, né? Mais ou menos, eu acho, basicamente... Mais ou menos. É... O Kido está propondo uma equipe de suplentes. Pelo jeito. Deve ser isso. Partida não é, né, cara? Eu acho que é isso mesmo. Ele deve estar propondo 11 suplentes. Mas ele tá falando num tom tão bravo, cara. Muito engraçado. Tá. Ahn... Eu tenho que escolher 11 dos 36? Nossa, cara. Que legal, né? Temos aqui vários membros mesmo pra escolher. Tem o teu próprio Kido aqui, ó. Nossa, cara. Que legal. Vamos escolher, então, o Goenji. Vamos pegar o Goenji aqui primeiro, né? Ahn... Tem quem mais aqui? É... O Arfa, né? Tem o Arfa aqui, ó. Legal. A Beta. Vamos pegar o Endo, né? O Endo, é claro. Então, vamos pegar mais um goleiro aí. Quem mais? Hakuryu. Hakuryu é uma boa, né? Bem forte o Hakuryu. Ahn... Afrodi também. Vou pegar o Afrodi aqui. De boas, né? Quem mais, cara? Não sei. Tenho aqui o Kazemaru e o Feio, né, cara? Agora que complicou. Não sei qual que eu pego. Pegar o Fubuki, né? Claro. O Fubuki que eu vim da Voa Eterna. Já tava esquecendo aí. Ahn... A Beta, cara. A Beta é legal porque... A Beta é épica, mano. Sem contar que tem que ter alguém do protocolo ômega, cara. Vamos pegar o Fidel também. Quirino, claro. Por que não? Certo? Quirino... Tá. Tem o Kazemaru, né? Cara. E o Feio? Dá pra pegar os dois? Se pá, dá, cara. Pegar os dois, então. E... Sobrou... Tá. Sobrou mais alguém aqui pra pegar o último membro. Vamos pegar... Ah, cara. Tem um cara aqui legal pra pegar. Acho que vai ser interessante a gente pegar esse daqui, ó. Cadê? Desce, cara. Aí. Beleza. Esse cara aqui, ele é de um time especial do Inazum Levin Go To Cronestone. Ele faz parte do time dos lobos, né? Os lobisomens. Tem um time especial dos vampiros e um time especial dos lobisomens, né? Todos os homens, né? Ahn? 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 É, cara. Bacana. É... A Mizukawa apresentou, então, esse trem espacial aí. Ahn? Que pelo jeito vai ser o transporte aí do... Ahn? Do Acer Evan, né? Ahn? Nessa caminhada aí no Grandoceresta Garakichi. Ahn? O nome dele é Garakichi Notsugo. Certo? Um nome bem estranho aí, Garakichi Notsugo, né? Mas... Sei lá, cara. O que importa é que vai ser aí o transporte no qual irá... Irá... Irá, né? Olha só o que eu falei, né? Quis falar bonito, tá ligado? Falei um absurdo aqui. Ahn? Que irá carregar aí o Acer Evan Galáxia fora, beleza? Ahn? Então apareceu ali o trio de glórias da Raymon, né? O Endo, o Goinji e o Kido ali pra dar uma palavrinha final pra galera. E aí... Apareceu o Shinsuke, né? Pelo jeito o Shinsuke... Nossa, o Shinsuke chegou correndo, né, meu? O Shinsuke chegou correndo ali na bagaça. E ele viu ali uma brecha, né? Ele viu uma porta aberta, cara. Acho que o Shinsuke vai dar uma de malandro, hein? O Shinsuke vai dar uma de malandro, cara. É isso aí, Tema. Vamos pra galáxia, vamos pro espaço, então. Terra, cara. Deus Terra. Vamos jogar tudo agora no Grandoceresta Graxia aí, que é o campeonato interplanetário que carrega, né, o futuro da Terra aí, cara. E o também do Faramobiles, né? Esse daí que é o Faramobiles, esse planeta aí. Pelo jeito vai passar agora uma pequena CG aí. Só que no gráfico do jogo, né? Sim. Então, o que é o Faramobiles? O que é que a Terra é a rainha de Faramobils, a Raraia, né? E ela apresentou ali um pequeno interesse pela Terra, né? Ela até estava estudando ali as estatísticas da Terra e também algumas imagens apareceu ali da vitória, né? Da vitória do Inazua Japana, que na verdade é a Serevan, nas eliminatórias asiáticas, que não eram eliminatórias asiáticas Na verdade eram as eliminatórias do Bloco A para o Grande Asterista Galaxy, beleza? Então a galera está aqui dentro do Galaxy Notes Go já Pelo jeito o pessoal está conhecendo o trem espacial aí O pessoal está admirando lá os planetas, que beleza, né? Indo para o espaço suave, cara, suave, sem gravidade zero, sem nada, né? De boa, assim como se você estivesse no metrô, né? No metrô de São Paulo aí, tá ligado? Tá Até aí a senhora, né? Que vai comandar o Galaxy Notes Go aí na nossa aventura E pelo jeito ela está ali no refeitório, né? Parece que ela está no refeitório Ó, e mexeu ali uma caixa, tá ligado? Uma caixa se mexeu ali no cantinho, ó, lá perto da plantinha ali No canto esquerdo superior E ela ficou bem, bem apreensiva, cara Está mexendo a caixa, tá ligado? É, cara, tem que ver isso daí Quem pode ser ali dentro da caixa, né? Quem pode ser? Muito estranho isso daí, cara Deixa eu ver se você sai correndo, fia Vai que é um rato espacial, tá ligado? Ela saiu de boa, tá ligado? Beleza Depois a gente descobre o que é isso daí Ó Ó Beleza Tá Agora eu estou só com o tema aqui Acho que eu vou andar agora pela nave, né? Pelo jeito Tá Chegou a Oi aí Me chamando Será que ela Vai falar pra mim que A senhora lá está Está me chamando, né? Não sei É, deve ser, né, cara? Tá Beleza Vamos lá, então Vamos lá Tá Bem legal a nave, hein? Bem legal Tem um mecanismo aqui, ó No meio tem o O reabastecidor De GP e TP Certo Vamos então entrar nessa portinha aqui E é Dá nos dormitórios já, né? Tem o Tsurugi aqui, ó O Tsurugi está em pé ali Tem uma cama e tem uma cadeira do lado, fio Porque você não senta Pelo amor de Deus, né? Tá É, os dormitórios aqui, ó A galera está se interagindo, então Que beleza Cheio de graça, galera Aqui no Galaxy Notes Go Vamos passando, então, de dormitório por dormitório É, a galera está aí, né? A galera está no dormitório Pelo menos a galera não sumiu do nada, né? Beleza Tá Mais uma penca Não Aqui já é a sala de conferência, né? Aqui é a sala de conferência já E eu tenho que falar, então, com o Kuroi Vamos falar, então, com o Kuroi aí Que ele tem a dizer Para nós Vamos ver Certo Pelo jeito, eles vão explicar, né? Como funciona aí o Galaxy Notes Go Ele vai falar que O pessoal vai para um planeta que fica A 188 milhões de anos-luz da Terra E que eles têm que passar por uma tal de distorção espacial, né? Para a galera não demorar, o quê? Bilhões, trilhões, quatro trilhões de anos para chegar nesse planeta, né? Eles vão passar por uma tal de distorção espacial Que eu não sei como funciona, cara Eu não sei Eu acho que... Sei lá, cara Não faço a mínima ideia como funciona uma distorção espacial Quem quiser explicar nos comentários, que explique, tá ligado? Mas eu não sei como funciona, não, mano Não faço a mínima ideia Faço a mínima ideia Talvez uma grande velocidade abra um buraco Inter... Interdimensional No meio do universo E aí ele já sai do outro lado, né? Do universo Não sei, cara Deve ser alguma coisa assim Mas... Depois vocês vão ver aí como funciona mais ou menos essa distorção espacial Beleza? Então é isso que o Kuroi está explicando Que vai ter uma distorção espacial aí E que a galera tem que ficar atenta Porque daqui a pouco vai chegar essa hora, né? Essa hora da distorção Tá, o tema está ali deitadinho então Dormindo o seu soninho, né? De boa Só que a luz está acesa, tá ligado? Os caras dormem de luz acesa E... Que isso, cara? A gente está no sonho do tema? É isso? Legal, cara A gente está no sonho do tema, então É, tema Você está no meio do nada, né, cara? Oh... Chegou uma fada Parece, né? Mas não é exatamente uma fada Agora ele sim está num lugar Concreto E um lugar real Um lugar Desértico, parece, né? É, cara Ele está num deserto aí, parece, né? E ali na frente tem uma... Uma caverna, parece E é pra lá que essa fadinha aí tá... Tá guiando o tema Beleza, ele vai pra lá Vamos ver o que se procede lá dentro, então E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Ai ai Tá Pelo jeito Agora ele fez o mesmo barulho né Pica E aí o tema acordou E olhou Tá Tá aí ó Só que beleza né Parece um Parece uma fada cara Realmente Parece né Sei lá Parece um pokémon mano Parece um pokémon que voa E aí pelo jeito gostou do tema né Tá aí girando em volta dele É a música que tá engraçada cara Tá bem engraçado Tá Então pelo jeito cara Esse troço aí Se teletransportou do sonho do tema Pra vida real E aí as garotas gostaram né Ok né Se fosse um roxo não ia gostar né Só porque é branquinho aí gostou né É Aí que começa o preconceito né Beleza Tá E aí todo mundo se pergunta né Que diabos é isso né Que isso O tema também não entende nada Aí ele vai explicar o sonho dele né E no sonho dele tinha uma garota misteriosa aí Que deu uma pedra pra ele E do nada Reluziu tudo e ele acordou cara E essa Criatura aí Como se diz Chamou ele pra esse lugar né Onde essa garota Entregou a pedra E agora o pessoal vai Tentar dar um nome aí Pra Pra essa criatura E acabaram Dando o nome Do barulho que ela faz né Que seria Pixie Ou Pixie né Pixie É Pixie né É Pixie Então É Pixie Aí fica Pixie né Então O nome dessa criatura É o mesmo barulho que ela faz né Pixie Então Essa fadinha aí Essa criaturinha aí Ficou conhecida como Pixie Beleza Ai ai É cara Vamos ver então O que O que essa Pixie aí Tem a ver né Com a história Não sei cara Foi bem Foi bem assim Misterioso mesmo Que aconteceu Quem não assistiu o anime Não Não tem a mínima ideia Do que tem a ver né Essa Pixie aí E aquela garota aí Com o tema né Sei lá cara Do nada Beleza Pelo jeito A senhora chamou ali Ou a galera né Pra Ver Aquele caso né Provavelmente Deve Deve Ter alguma coisa relacionada Com aquele caso lá do Da caixa que fica se movendo né Vamos ver então É Tá Eu tenho que ir Pra cozinha pelo jeito né Pra sala de Refeição Tá Mais uma leva aqui De dormitórios Pelo jeito a galera Já deixou a gente pra trás né Deixou a gente no chinelo né Beleza Vamos ver aqui Mais uma leva aqui De De Dormitórios Pelo jeito tem quatro levas De dormitórios né Legal né Tem aqui a Brackroom Brackroom foi Teletransportada também Pro Garakishinots Go É legal Pelo menos dá pra ter Treinar no espaço Beleza Olha só Olha só quem tá lá dentro Ai ai Que beleza hein Que beleza hein Shinsuke Que beleza Ai ai Até parecia né Que Que ninguém sabia Sabia que você ia entrar Aqui dentro Ai ai Olha lá quem tá lá dentro Shinsuke É Shinsuke Você é malandro hein Ainda comeu ainda né Eu tava comendo um Um salgadinho ali né Uma Ruffles Um Fandangos né Um Doritos Ai ai É então Shinsuke Entrou Clandestinamente Ai no No Garakishinots Go Isso Isso Por causa da sua Vontade De ajudar o tema Ai De ajudar Os seus amigos De Raymond E também o O Asvereva né Porque o Shinsuke Ele tem uma grande Força de vontade né E ele queria de qualquer Maneira Jogar ao lado Do tema Nessa aventura aí Pelo Grandoceresta Garakishin Então ele se apresentou Aí Devidamente aos Colegas né E o tema Ele Pediu mais uma vez O tema e o Shinsuke Vão pedir mais uma vez Ao Kuroya Para que Ele deixe O Shinsuke O baixinho O nosso querido Pikachu Do Nas Meleven Jogar No torneio Interplanetário Tá então Ele pedindo aí Do fundo do seu coração Que quer Que quer jogar Na equipe né E ai o Kuroya Ele pergunta Para o Shinsuke Você vai aceitar Qualquer Função Que eu lhe der Dentro dessa equipe Ai o Shinsuke Fala Claro né Lógico que ele vai falar não né Ele fala Claro Então é isso ai Pode ficar Na equipe né O Kuroya Avisa para O Shinsuke E ai o Shinsuke Agradece Logicamente né É cara Então é isso ai Shinsuke É o mais novo Integrante do Aser Evan Quem diria hein Quem diria cara Ele tinha muita Força de vontade E queria muito Estar no Aser Evan E fez Loucuras Ai né Entrou clandestinamente Num trem espacial Tá ligado Parecendo aqueles Filmes do James Bond né Beleza Então o Shinsuke Tá disponível Também pra gente Jogar né Enfim Ele está disponível Na equipe Esse é o nosso Querido Shinsuke É cara Lembrando mais uma vez Que o Shinsuke é goleiro Então o Shinsuke Vai ser o nosso Goleiro reserva Aqui do Do Aser Evan A gente tem o Endo Também que eu peguei ali Mas eu não sei Se eu vou poder Utilizá-los Nas partidas Oficiais Do torneio Então eu tenho que ver Isso daí depois Certo O Kuroi Ele comenta também Que ele já sabia Que isso iria acontecer Ele já sabia Que isso iria acontecer Ele falou que Aquilo Que aconteceu Lá no Na terra Quando o Shinsuke Pediu permissão Pra entrar No Aser Evan Foi tudo Uma espécie De De teste O telefone Tá tocando aqui Pera aí Vou atender Essa bagaça E era o Ghost Tá ligado Era o Ghost Aqui que ligou Pra atrapalhar Meu vídeo Ghost Valeu Ai ai Beleza O Matatag Então acabou de falar Que o Shinsuke É um garoto irritante Mas se o Matatag Vai dar o que falar Ainda Se o Matatag Vai dar o que falar E aí Então é o que O Mizukawa Diz Pô O Shinsuke Será que vai dar certo Mesmo Ele não tem a força Que você estava Procurando Nos Aser Evan Mas aí O Kuroi Ele Afirma Então Ele completa Falando Não O Shinsuke É uma pessoa Essencial Para que os Doze integrantes Do time Representante da terra Continuem unidos É Legal O Kuroi É um cara Inteligente É um cara Que foi Muito mal No passado Mas é um cara Bem inteligente Quando se trata De futebol Então é isso aí Galera Agora a gente Está no espaço E vamos rumo Ao título Do Grando Seresta Da garagem Que infelizmente Eu não vou poder Trazer neste final De semana Mais explicações Lá na página Do canal No Facebook Beleza Que vai estar Na descrição Então visitem Logo de cara Os links Nas descrições Os links Na descrição Que vai ter O Facebook Do canal E também O Twitter Do canal Beleza Clique em mostrar Mais para ver Todos os links Completíssimos Beleza E vamos ver Agora o que se procede Aqui Ah legal Tem a lista Dos planetas Que a gente Pode visitar O primeiro Vai ser O Sandoorios Semana que vem Eu trago Ele Beleza Então é isso aí Galera Valeu pela conferida No vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe aquele like Maroto Adicione o vídeo A sua vida E se inscreva No canal Se não estiver Inscrito Visite a loja Parceira do canal Que é a Cross Games O link dela Vai estar na descrição Utilize o meu código Para ganhar 10% de desconto Na hora das compras E como eu disse Para vocês Visite o Facebook O canal E também o meu Twitter Os links Estão na descrição Clique em mostrar Mais para vê-los Beleza Então é isso aí Galera Valeu Até mais Abraço Tchau